Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, passando para mostrar mais um trabalho concluído. A cliente pediu uma decoração branca com detalhes verdes e aqui o cliente que manda, né? Se fosse para mim, com certeza seria só branco, né? Já que eles vão colocar os tope com tom de verde, mas ela pediu para colocar detalhes verdes e assim foi concluído o bolo da cliente. Eu espero que vocês gostem. O recheio desse bolo é ninho com morango. Uma delícia, gente! Esse bolo é para viagem. É mesmo, é? Já vou embalar. E volto para mostrar para vocês como ficou dentro da embalagem. É claro, todos sabem, mas eu quero mostrar todo o processo para vocês. Pessoal, como eu falei para vocês, é para viagem, já tá dentro da caixa. Tá embaladinho dentro da caixa. Agora, tem a tampa. Vou tampar. E agora, é só esperar o cliente me retirar, porque quando é para viagem, quando é para viagem, a gente tem que tomar tudo cuidado, embalar nessas caixinhas, porque não pode o bolo solto, né? Fica embalado na caixinha quando é para viagem. Eu acho que todos sabem disso, né? Todos que trabalham com bolo sabem disso. É claro! E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.